Silvia, agora vamos falar de negociação de dívidas que o Procon de Sergipe vai realizar amanhã, quinta e sexta-feira, no Shopping Center da Cidade de Nossa Senhora do Socorro, aqui na Grande Aracajum. Boa oportunidade. Pois é, oportunidade para aquelas pessoas que estão negativadas, querem limpar o nome, né? E a gente vai saber mais detalhes sobre isso, porque a diretora do Procon de Sergipe, Tereza Raquel Martins, está aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, né? Para esclarecer aí que a gente sabe que tem muita gente endividada e aproveita justamente essas oportunidades para tentar limpar o nome, né? Ficar aí podendo até comprar mais, né? Acho que a intenção de muita gente é essa. Eu quero saber de você como é que se processa isso, em que casos é possível negociar essas dívidas? Então, nós pensamos nesse evento em comemoração do Dia Mundial do Consumidor, que é dia 15 de março, no próximo domingo, e o volume de reclamações que nós temos no Procon com esse pedido de renegociação. O consumidor quer ter esse crédito, o consumidor quer voltar a consumir e nos procura, pedindo nosso auxílio, quer nossa intermediação com as empresas. Esse projeto foi pensado desde o ano passado e nós resolvemos fazer agora, nesse mês em comemoração ao consumidor e convidamos algumas empresas para participar desse evento. E aí, é interessante também para as empresas, porque em muitos casos, se passar, por exemplo, um longo tempo, aquela dívida às vezes não pode mais ser cobrada, né? E aí, é bom também para as empresas ter interesse, né? Isso, todas as empresas que nós convidamos tiveram um interesse grande em participar. Por quê? Porque é uma oportunidade de sair daquele momento com aquela dívida, aquele débito resolvido. Então, as empresas vão levar propostas vantajosas. O Procon vai analisar essas propostas e vai ajudar o consumidor, porque muitos consumidores, às vezes, esse valor cabe no meu orçamento. Mas ele volta a consumir, então ele esquece que não é só aquela parcela no mês. Ele vai ter o que ele consumia mais naquele cartão. Nós vamos ter, por exemplo, a companhia de água e de energia do Estado. São serviços essenciais. Então, todo consumidor precisa e muitos desses consumidores têm esse débito. E têm esse serviço suspenso, cortado. E, por ser serviços essenciais, eles sempre procuram renegociar esses débitos. Os descontos oferecidos são atrativos? São, são vantajosos. E a nossa intenção é o parcelamento. Então, muitas empresas, você vai dar uma entrada baixa e o parcelamento desse valor vai ter que ser diluído em suaves prestações, senão o consumidor acaba não conseguindo cumprir essa negociação. Doutora Teresa, você falou bem sobre esses serviços essenciais, que muita gente, as pessoas acumulam essas faturas quando chegam em casa, né? Da DES ou da Energiza. E os nomes são negativados. O que acontece é que essas pessoas ficam com o nome na Praça Sujo. Além da DES ou da Energiza, quais outras empresas vão participar desse feirão? Então, foi ótimo você tocar nesse assunto porque a questão do nome sujo, nós temos também uma parceria com a CDL do município de Nossa Senhora do Socorro. Então, eles vão estar lá, eles vão estar fazendo a consulta gratuita e a impressão daquele documento. Que naquele documento vai ter qual a empresa que o consumidor está em débito, que está com o nome sujo. Porque ele muitas vezes nos procura no PROCON, eu sei que eu tenho débito, eu estou sendo cobrado, não sei como renegociar e também nem sabe qual é a empresa. Então, nessa oportunidade, após a triagem, que a gente vai verificar toda a documentação, o consumidor vai se dirigir até o representante da CDL, vai tirar esse papel, esse documentozinho com qual o nome da empresa, qual o valor do débito. E dali, caso a empresa esteja presente no feirão, já é direcionado para o Bocão de Atendimento. Pessoas de todo o Estado podem participar ou aderir a esse tipo de negociação? Isso, como nós somos o Bocão do Estado, qualquer pessoa, você pode morar em Aracaju, em Socorro, na Barra dos Coqueiros, qualquer município, nós estamos fazendo esse atendimento. Não precisa ser só de Socorro ou de Aracaju, de todo o Estado. Agora, quais são as empresas ou as instituições que têm um tipo de dívida maior, que acumula maior dívida em relação aos seus consumidores? Então, todas as empresas convidadas a gente tirou pelo ranking que a gente tem lá no Procon, que são as empresas mais demandadas. Porque, primeiro, os serviços essenciais, a água e a energia, nós temos Sem Consult, que é aquele cartão de Barbosa que é muito difundido aqui no Estado, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado, Banese, Banese Card. Além desses bancos, nós temos também as telefonias que estarão presentes. Nos casos das telefonias, as pessoas acabam se endividando por embolar o seu conto. Você tem uma conta, aí não paga, aí muda para cartão, a pessoa acaba se perdendo. Aumentando e as pessoas se perdem na sua conta. Então, é uma oportunidade de você saber quanto você está devendo, solicitar esse parcelamento e voltar a ter o crédito. E o Procon, junto a isso, acho até que é mais vantagem ainda, porque as pessoas podem questionar a questão de cobrança de juros, por exemplo, que muita gente questiona isso quando vem esse tipo de débito. Vocês, então, fazem essa intermediação aí para que o consumidor não tenha tanto prejuízo em muitos casos? É isso mesmo? Isso mesmo. No Procon, diariamente, a gente faz o atendimento, marca uma audiência. Na audiência, vem o representante da empresa, o consumidor e o representante do Procon. Qual a diferença nesse feirão? Porque a gente não vai precisar marcar a audiência, esperar o prazo, notificar, porque a empresa já vai estar lá. Então, vai estar o consumidor, vai estar a empresa e vai estar o representante do Procon. Então, para depois que o consumidor conversar com o representante da empresa, a gente vai lá, vai esclarecer, vai lembrar, realmente, cabe esse valor na sua parcela, no seu mês. Lembre que, no caso de água e energia, por exemplo, a gente sempre frisa muito bem isso. Você vai ter essa parte, mas você vai ter o seu consumo no mês. Lá é uma excelente oportunidade para as pessoas ajustarem esses valores. E, tendo a possibilidade das empresas estarem lá, o Procon, qual o tempo que essas pessoas terão ainda com o nome sujo e, a partir da quitação do débito, o nome será limpo e a disposição também do mercado para outras dívidas? Então, aí vai depender de cada negociação, a forma que a gente vai negociar, a intenção é que todos já saiam de lá com os seus débitos já renegociados, com os seus contratos, vai depender de como cada empresa vai atuar. A maioria das empresas vai atuar sempre dando uma entrada e fazendo aquela divisão. Quem tem o nome sujo, são cinco dias úteis para tirar após essa negociação, eles sempre cumprem, a gente não tem muito problema com relação a isso, mas vai depender caso a caso. Tem pessoas que têm um débito maior, que também vão precisar... Muita gente pede um tempo para pensar, volta no outro dia, a gente vai ter essa oportunidade. Às vezes as pessoas querem voltar para casa, analisar direitinho com seus familiares, se vão conseguir arcar com aquele custo e, no outro dia, pode voltar. Nós estaremos lá nos três dias, começa amanhã, quarta, quinta e sexta. Então, temos um horário estendido até às 18h, já pensando no consumidor que trabalha, que não tem condições de ir pela manhã. O projeto também foi pensado nisso, estender esse horário até às 18h. Era até para ser mais do que às 18h, mas o sistema das empresas não deixa, né? Não permitem. Não permite. Me diga uma coisa, além de Nossa Senhora do Socorro, os municípios poderão receber esse feirão, com a possibilidade dessas empresas também participarem? Sim. É um projeto para esse ano do Proconsegipe. Como nós temos que dar suporte a todo o Estado, todos os consumidores, nós estamos pensando em fazer esses eventos em outros municípios, nos municípios mais distantes, porque nós recebemos muita demanda do interior. Mas é mais por telefone, é tirar dúvidas, a gente tenta resolver muito por um atendimento preliminar. Faz esse contato com a empresa por telefone, resolve, pede um e-mail. Mas a gente sabe que tem muita gente que não consegue vir. Então, o Procon tem que ir, o Procon tem que estar em todos os estados. Muito bem. Em todos os municípios do nosso estado. Para concluir, a partir de que horas, então, as pessoas podem ir ao shopping lá em Nossa Senhora do Socorro? Isso. Amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos começar a triagem. E de 8 às 18, não tem parada para almoço, é o dia inteiro. Estaremos lá aguardando os consumidores para esse atendimento. Muito bem. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Dando aí as informações sobre essa oportunidade para os consumidores. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigado.